A CIDADE NO BRASIL O Universo, nada que brilhe é cega mais que seu nome Fiquei mudo ao lhe conhecer, o que vi foi demais vazou Por toda a selva do meu ser, nada ficou intacto Na fronteira de um oásis, meu coração em paz se abalou É surpresa demais que trazes, ainda bem que eu sou Flamengo Mesmo quando ele não vai bem, algo me diz em rubro negro Que o sofrimento leva além, não existe amor sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dar, o dia é igual à noite Tempo parado no ar, há dias, calor, insônia ou noite Quem ama vive a sonha de dia Voar é do homem Vida foi feita pra estar em dia com a fome, com a fome, com a fome Se vim lá das alturas com agruras ou paz, ó meu bem Serei seu guia na terra, na guerra ou no sossego, sua beleza é o cais Você é o homem que pode me dar a lei de calor, fidelidade Minha vida por inteiro lhe dou 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 Minha vida por inteiro lhe dou